Olá! Pai Nosso Luz é Santo é o Teu Sem tempo Alvo no Santo A vontade Seja feita Na terra Como é No céu Deixa o céu Amém. 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 Mãe. Mãe. Dá pra sentido. Amém. 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 Mãe. Dizemos. Palzinho. Dizemos. Ahn. Dizemos. Amém. É o Deus, é o Deus, é o poder de Tua, é a glória pra sempre, pra sempre. Santo Espírito é bem-vindo aqui, 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 aqui. Vem me encontrar, me encher, se iludar É o desejo do vosso coração O tempo de lutar, o tempo de lutar O tempo de lutar, Senhor O Espírito é sempre vindo aqui Vem me encontrar, me encher, se iludar É o desejo do meu coração O tempo de lutar, o padrão É o desejo do vosso coração É o desejo do vosso coração Onde eu te encontro Nunca aceito Não se encher, me encher Com a tua glória Eu quero ver Amém 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 Tua voz é glória em você, Tua majestade é real, Tua voz é glória em Deus. Tudo que eu quero é viver, Tua voz é glória em você, Tua majestade é real, Tua voz é glória em Deus. Tua voz é glória em você, Tua majestade é real, Tua majestade é real, E você, eu sou querido te ver, Sou querido, sou querido, Tua majestade é real, Tua majestade!